Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês um vídeo início de 2024, um vídeo que muito me decepciona com uma compra na Amazon, galera só somos os seus canais Turma de TI, Hub, Tecnologia e Negócios e esse vídeo eu ia gravar com um vídeo legal que eu estaria comprando o meu celular do Pix, por motivos de segurança, eu não vou mostrar endereço, etc e tal mas o que acontece, galera? Eu fiz essa compra na sexta-feira no dia 5 de janeiro, à noite, e ela chegou no dia 8 de janeiro em casa, na segunda-feira de 2024 meu sogro recebeu, eu fui buscar o pacote, só que eu deixei pra abrir agora à noite porque eu ia gravar o vídeo, cortei ele com a minha régua e achando que ia ter um Moto G, e ao abrir a caixa da Amazon, lacradinha, tem um shampoo, tá? Tem um shampoo como vocês podem ver, nada tá violado né? Aparentemente tá tudo ok, apesar que ó aqui super solto, a etiqueta a etiqueta super solta né? A caixa a caixa com a etiqueta agora que eu notei, meu sogro recebeu pessoal, caixa frouxa caixa frouxa etiqueta frouxa super solta o cara veio aqui malandramente meteu a mão conseguiu tirar o que dava provavelmente conseguiu passar por aqui e aí quando eu entro encontro esse shampoo encontro esse shampoo, galera infelizmente quem recebeu na minha casa lá, meu sogro, nem se deu conta de abrir uma compra na Amazon, nunca tive esse problema agora eu recebi um shampoo no lugar de um celular e é isso né galera, agora é abrir as reclamações com a Amazon e ver o que que eu consigo né? E ver o que que eu consigo repor é brincadeira, já iniciando 2024 com o pé esquerdo e é isso aí, vou gravar esse vídeo vou postar os meus canais vou abrir as reclamações com a Amazon e eu vou deixar pra vocês todas as respostas que a Amazon vai me dar nos próximos vídeos, valeu!